É só jogar as notas pro alto, que as gostosas joga a raba Só jogar o cartão pro alto, que as bandidas joga a raba Dá uma cavalgada, na minha pica só safada Dá uma cavalgada, 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 na minha pica só safada Nossa, que gebreia no paixão Dá uma cavalgada, cavalgada, cavalgada Dá uma cavalgada, cavalgada, cavalgada Dá uma cavalgada, cavalgada, cavalgada Na minha pica só safada Dá uma cavalgada, 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 na minha pica só safada Na minha pica só safada É só jogar as notas pro alto Que as gostosas jogam a raba Só jogar o cartão pro alto Que as bandidas jogam a raba Dá uma cavalgada Na minha pica só safada Nossa, de Gebreno, paixão Dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Na minha pica só safada